Em Ituporanga, no Alto Vale, 17 trabalhadores em condição análoga à escravidão foram resgatados entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. O saldo da ação foi divulgado neste fim de semana. Entre as vítimas estão um idoso e um adolescente. Todos vieram do Paraná e trabalhavam na colheita de cebolas em uma propriedade rural no interior da cidade. Nenhum deles tinha carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores ficavam em um sótão improvisado no barracão e em uma casa superlotada. Colchões eram apoiados em tijolos e caixas de cebola. A água para beber não era de qualidade. Após o resgate, os trabalhadores receberam R$ 88 mil em verbas salariais e rescisórias. Todos vão ter direito ao seguro-desemprego por três meses.